Bom dia, Ouro Fino! Bom dia, Brasil! Hoje nós vamos trazer um assunto mais conhecido como gratificação natalina, o famoso décimo terceiro, aquilo que você espera o ano todo para receber, sendo que a primeira parcela você quita algumas dívidas, e a segunda parcela, que vai ser no dia 20 de dezembro, que você vai estar recebendo, e para comprar os famosos presentes de natais, ou até mesmo separar essa quantia para fazer aquela viagem tão aguardada no ano. A gratificação natalina, mais conhecida como décimo terceiro, ela está regularizada na lei 4.749 de 1965. Ela alterou a lei 4.090 de 62. Além disso, ela também está na nossa Constituição Federal, a famosa Carta Magna, no seu artigo 7º, inciso 8º. Lá diz que tem direito ao décimo terceiro o trabalhador urbano e o trabalhador rural. E o que é o décimo terceiro salário? Seria a parcela a mais daquilo que você recebeu o ano todo. Um exemplo, eu recebo um salário mínimo, R$ 1.100,00, por 12 meses, né? Trabalho 12 meses, eu recebo 12 meses. Você vai receber mais uma parcela de R$ 1.100,00, que é o teu décimo terceiro. De que forma? A lei instituiu que deve ser pago até o dia 20 de dezembro do presente ano, né? Mas como tem funcionado? O pessoal paga a primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda parcela no dia 20 de dezembro. De que forma? Se você trabalhou o ano todo, você vai receber mais um salário do que você recebe. Se você não trabalhou o ano todo, entrei na empresa em junho, em julho, tá? O que, quanto que você vai receber? A cada mês trabalhado, soma-se um avo. Se eu entrei em julho, eu vou receber um décimo terceiro proporcional, que é de 7, 12 avos, né? Praticamente, eu vou receber metade do meu salário. Com esse exemplo, se eu entrei em julho na empresa, tá? Além disso, você recebe também o décimo terceiro salário quando você é dispensado. Lembra naqueles outros programas que eu vim elencando quais são as verbas trabalhistas? Quais são as verbas no término do seu contrato? Lá também tem o décimo terceiro. Na extinção do seu contrato de trabalho, você recebe a parcela proporcional do décimo terceiro. Outra coisa interessante que me perguntam muito é se não pagar o décimo terceiro, o que ocorre se não pagar ou atrasar? Quem não pagar pode sofrer uma multa de até 160 UFIRS, né? E aí ter um problema muito sério. Além disso, tem-se entendido que o atraso do décimo terceiro pode ser corrigido com correções monetárias e juros legais, né? O empregador que atrasa. Quem me paga o décimo terceiro? O empregador. Hoje, eu trouxe, já que a gente está próximo da data, né? Do pagamento décimo terceiro, eu trouxe o décimo terceiro, o assunto décimo terceiro. Além disso, você que perde o nosso programa por motivos, né? Que não pode assistir, está no trabalho, está em viagem, está em algum compromisso particular, vai lá no meu canal, no Dante Severo, no YouTube, né? Vai lá, se inscreve, dá um like, dá um dislike se você gostou. Tem outros assuntos. Além disso, tem o meu Instagram, que é o Dante, é arroba Dante Underline Severo e o Facebook, Dante Severo. Sempre tem dicas de direitos, coisas bem bacanas para o seu dia a dia. Hoje, eu estou fazendo o último programa do mês, do ano, do Momento Legal. Momento Legal vai tirar férias, mas o seu direito não entra em férias. Então, a partir de hoje, nós vamos ter alguns programas gravados. Mas, mesmo assim, você pode enviar algumas perguntas sobre direito do trabalho, direito do consumidor, direito civil, inventário, pensão alimentícia, divórcio, que for elencado ao direito. Envia para nós, que a gente vai estar te respondendo prontamente.